Podemos, 19, Geraldo Lair para prefeito. Vamos mudar nossas cidades, aproveitando essas eleições para renovar a política e não votar naqueles que estão há anos piturados no poder e nada fizeram até agora. Estão aí com falsas promessas que vão cuidar das pessoas. Não tem dinheiro para isso. Eles não falam a verdade. Vote Geraldo Lair, 19, Podemos.